A ação aconteceu por volta das 11 horas da noite e foi rápida Os bandidos chegaram em um veículo modelo Fiesta de cor prata Um deles ficou no carro e outros quatro invadiram o restaurante Este suspeito de camisa branca e boné rosa ficou na parte externa Levando os pertences dos clientes Na parte de dentro, outros três bandidos armados fizeram a abordagem às pessoas E no caixa do restaurante No momento da ação, poucas pessoas estavam no estabelecimento E os bandidos fugiram Até o momento, ninguém foi preso